Olá meninas do canal, meus amores Tô aqui no banho, piscina, né? Muito bom Aqui em Manaus, um sol muito bom, maravilhoso sol Pensei que não ia fazer sol hoje Tô pegando um sol, um bronze também, né? Toda mulher precisa de um bronze bem bonito e legal, né gente? E eu vim aqui dar um oi pra vocês, né? E aí perguntar como é que vocês estão, né? O que vocês fazem aí no domingo, no sábado pra se divertir, né? Que é muito bom a gente trabalhar, né? Ter as coisas da gente, mas também ter um dia de lazer, né? Porque todo ser humano precisa, né? De um dia de lazer Então você aí que só pensa em trabalho Você aí que só pensa em estar trabalhando, sugando, sugando suas energias Chega pelo menos um dia pra você descansar, relaxar, tá bom? Isso é muito, muito bom mesmo Bom, meninas, eu vou colocar um vídeo aí pra vocês, entendeu? Quando eu fui em Fortaleza, eu tava muito gorda, muito gorda mesmo E eu não sou acostumada a beber, né? E nesse dia, meu marido comprou vários tipos de bebida, né? Pra beber das minhas irmãs, né? O bicho é safado Olha o que aconteceu Acabou que eu fiquei bêbada Gente, eu fiquei muito bêbada Muito bêbada mesmo E como a gente tava perto de vir embora Eu chorei muito, 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 muito Por causa da minha mãe Saudade da minha mãe, né? Que eu ia mais uma vez ficar longe dela e tudo Então eu ia ficar longe dela Então eu fiquei muito triste, gente Muito triste mesmo, né? Com essa despedida, né? Que era praticamente a despedida da gente já lá em Fortaleza Aí eu vou mostrar pra vocês aí a costura que eu tava, tá? Bêbada, gorda e chorona Pra vocês terem uma ideia, né? Três coisas que não combinam Então eu vou mostrar pra vocês aí o vídeo, tá? Não tenham vergonha de mostrar, gente Não tenham fico de vergonha de mostrar Porque foi uma fase da minha vida Que eu quero estar sempre vendo Pra não voltar atrás de novo Pra não voltar a ter esse corpo aí de novo, entendeu? Então, gente Eu sempre gosto de ver Eu sempre gosto de deixar aqui Meus vídeos aqui no meu canal As pessoas veem realmente que eu era gorda, entendeu? Porque muita gente duvida ainda que eu era gorda Muita gente duvida Por mais que vê fotos, vê tudo Mas ainda duvida que eu sou gorda E que eu era gorda, entendeu? Então eu vou mostrar aí pra vocês esse vídeo, tá? Meus amores Espero que vocês curtam, tá? E se divirtam Aí rindo muito aí Espero que esse vídeo seja bem muito compartilhado Porque tava na galeria do meu marido E ele passou pra mim ontem esse vídeo Aí eu disse Eu tenho que botar esse vídeo aqui Pra as meninas verem Esse vídeo como eu era antigamente E espero que vocês virem aí Pode botar bem muito cacacá Porque eu rari muito aí dessa minha cara Bêbada, gorda e chorando Misericórdia Eu tava chorando pela boa casa Pela minha mãe, né? Que eu amo muito a minha mãe Tá no Ceará Ter sinto muita falta dela Muita falta mesmo Espero brevemente estar em Fortaleza de novo Se Deus quiser pra estar vendo ela de novo Gente, se inscreva no canal Cumpre e compartilhe, tá? Com aquela sua mãe que tá precisando de ajuda, tá? Não bebam, tá bom, gente? Que é muito feio Mulher beba Muito feio mesmo Eu sou mulher que quando tô bêbada Choro muito Muito, muito, muito Então não dá Não tem condição, não Mulher beba é muito feio Beijo, meus amores Não esquece de dar meu likezinho Se você gostou do vídeo aí Dá o likezinho Se inscreve no canal, tá? Eu tô aqui com vocês aí Pra compartilhar todo tipo de vídeo Porque eu não tenho vergonha de mostrar o que eu era antigamente Não tenho um pingo de vergonha, gente Beijos Tchau Tchau Tchau